Olha, canjica, pamonha, pé de moleque, isso é bom demais. Já pensou poder comer todas essas delícias de festa junina sem engordar? Pois bem, a Luciana Picorelli disse, falou, Gustavo, eu encontrei uma solução pra esse problema. Eu consigo resolver. Será? Acompanhem comigo. Olha, Gustavo, nós estamos aqui numa academia na Barra da Tijuca, onde um professor chamado Maurício garante que nessa época de festa junina você pode comer à vontade, pode comer canjica, pode comer pé de moleque, e é só vir pra aula dele que você vai perder tudo o que você comeu. Você acredita? Eu não sei. Eu vou mostrar tudo isso e muito mais a partir de agora. O Balanço Geral! E aí, Mauritão? Você entende bem de festa junina? Sim, eu já danço desde pequena. Então você sabe que festa junina, o que lançou a festa junina mesmo foi o milho? Sim, com certeza. Então me fala quantos grãos tem uma espiga de milho? Olha, deixa eu ver mais ou menos, deve ter umas 50. O milho, ele tem que estar na mesa de festa junina. O milho engorda? Então, o milho da festa junina é o que menos tem calorias. Gira em torno aí de umas 70 ou 80 calorias sem manteiga. Só feito na água e sal. Gustavo, olha a barriga dessa mulher. Você pode dar uma voltinha? Caraca, mulher! Dança aquela quadrinha pra ver o que vocês fazem pra manter esse corpo. É aquele Anahir, né? Sim, é. Anahir. Explica pra gente esse milagre de comer canjica misturada com açúcar, leite condensado e a pessoa ficar sarada assim. É assim, porque a dança tem um alto gasto calórico, queima de 600 a 1.100 calorias. E o tempo todo a aula é pra cima, é animada. Então, pode ficar tranquilo, dançar à vontade, que queima sim. Olha a cobra! Agora vem, bem sarada, olha a barriga dela. Quanto ano você tem? Pode falar, tem problema com a idade? 42. 42 anos. Olha isso aí. Você come canjica pra ter sido? Como? Bastante? Bastante. Come tudo? Tudo. Diana e Paula, responsáveis por essa linda decoração, tudo magrinha. Como é que faz pra fazer essa mesa quase todo dia e ficar nesse jeito? Não, a gente precisa muito de atividade física, como o professor falou, né? Não tem como. Na verdade, você pega aquela canjiga e come? Como? Como? Eu como. Mas assim, tudo com moderação. E eu faço atividade física também. Meu médico liberou, então eu sempre preciso de atividade física. Acho que isso conta muito. Você pode comer à vontade, que uma aula de dança vai conseguir queimar toda aquela caloria? Não. Você comeria essa pamonha? Não. De jeito nenhum? Não. O ideal é fazer da festa junina um pequeno lanche, como se fosse o seu lanche da tarde ou o seu lanche da noite, onde você vai comer uma pequena porção daquele alimento. Pamonha, pamonha, pamonha. Quero ver se vocês vão comer a pamonha, amor. É o desafio da pamonha. É o desafio da pamonha. Vamos lá. Você vai comer tudo isso agora pro balanço geral? Fica à vontade aí, Maurição. Vai, pamonha. É pra comer, Maurição. Bota a caneca na boca, vai, fuma. Vai, fuma. Ô, gente, eu vou ali quando voltar, já venho, porque a Nutri tá ficando zangada com o Maurição. Tá bom? Beijo. Tchau. Vai, pamonha. Vai, curau. Vai, pamonha. Vai, curau. Vai, pamonha. Vai, curau. Vai, pamonha. Vai, paponha.